Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cádima, e hoje o vídeo é de comprinhas! Então, eu vou vir aqui mostrar para vocês as minhas comprinhas, né? E aonde eu efetuei as minhas compras e o valor dela. Então, vamos lá? Então, gente, eu vou mostrar até a marca que eu comprei. Eu comprei da Euro Roma, Big Cone, de 1,8 kg. Aqui a pessoa foi meio ogra, né? Foi puxar o negócio que acabou rasgando o pacote. E eu abri dois aqui, porque tinha uma encomenda para entregar e eu precisei utilizar, mas eu deixei o rótulozinho aqui dentro. Eu usei, tipo, acho que nem 50 gramas do cone. Então, eu comprei esse Euro Roma, a Big Cone, a cor é 900, que é o azul bebê. E, ó, como ele tá lindo, gente! Eu comprei pelo Mercado Livre, né? Em alguns kits lá, daí eu vou falar certinho para você o valor no final do vídeo. Também comprei esse rosa. Ele é um rosa bem bonito, bem forte e eu gostei muito da cor, porque, assim, veio impecável, né? Eu sabia que a Euro Roma não tinha as cores tão vibrantes, né? Eu uso mais a marca Polo. Eu gosto dos produtos da Circo. E esse rosa, ele é o 500. Muito lindo. Maravilhoso também, Big Cone, né? Comprei também esse azul marinho. A cor dele é 904. Ele também é bem bonito, ó. E o que eu achei legal é que não tem pelinho, aquele espelhinho branco que alguns barbantes têm, né? Bem bonito. Comprei o famosinho Salmão, né? Agora aqui tá tendo muita das nossas... Jogos de banheira da Minnie, né? As pessoas estão procurando muita cor Salmão. Não sei o que que deu. Deu a louca no pessoal de usar o caque com a cor Salmão. E eu tô no meu segundo jogo da Minnie que eu tô fazendo. Já com isso, hein? Ainda bem que eu comprei, né? O Big Cone, que me salvou. A cor dele é a Salmão, né? Como eu disse. E a numeração da cor é 700. Todos esses barbantes, gente, é da Euro Roma. Comprei também a cor cru, porque não dá pra faltar, né? Porque o cru ele combina com tudo. Dá pra fazer vários degradês e fica muito legal. E eu achei ele bem bonito. Ele não é aquelas cores... Aquele cru bem escurão que parece encardido. Achei bonito. Comprei também. Eu amo essa cor, gente. Verde Água. Eu gosto muito da combinação do verde Água com rosa. Acho que fica muito bonito. Então, Verde Água é claro. A numeração dele é 800. Então, gente. Esses barbantes aqui, eu comprei num kit. No Mercado Livre. Que vinha 3 unidades em cada kit. Porém, não tinha cor preta nesse kit. Então, eu tive que comprar um, que era dois. Que eu achei que eu fui extorquida nesse daqui. Que foi muito caro. Aí, eu comprei... Desse que vinha dois só. Eu comprei a cor preta. Que é 250. Também não... Não vou dizer que eu me decepcionei, não. Porque, ó... Não tem... Não tem um pelinho branco nesse preto, gente. Deixa eu ver se eu abro aqui um pouquinho pra vocês verem. Ó, não tem. Tá muito real. A cor preta. Não veio um pelinho daqueles brancos. Às vezes, a gente se incomoda no preto. O preto vem impecável. Então, fui extorquida. Mas, pelo menos, fiquei feliz. E a cor dele é 250, né? Não sei se eu já falei. Que eu acabei me empolgando ali. Que eu gostei muito da cor. Que veio bem limpinho. E eu também comprei esse amarelo ouro. Também ele veio bem bonito. Uma cor bem forte. E agora eu vou falar pra vocês o valorzinho que deu. Desses dois kits aqui. Foi dois kits de três unidades cada kit. Eu paguei 179 em cada kit. E já nesse daqui, que foi um kit só com duas unidades, eu paguei 129,20. Lá no Mercado Livre. Por quê? Porque eu não tô encontrando as suas cores aqui na minha cidade. Verde e água tá extinto. Amarelo, eu não sei o que que aconteceu. Preto, então, nem se fala. Vermelho, não tem. Não acha. Não acha do pequeno, não acha do grande. Eu achei um esses dias aqui na minha cidade. Era um vermelho, mas um vermelho tão desbotado, tão feio e cheio daqueles pelinho. E era um rolinho de 600 e algumas... 600 e poucos metros. Era um rolinho daqueles bem pequenininho. E, gente, sem brincadeira. R$ 23,90. Aquele rolinho pequenininho. Então, eu falei, não. Tá muito caro. Vou ficar sem vermelho. Não tem jeito. Então, foi essa. As minhas comprinhas. O frete foi grátis, né? Grátis, entre aspas, né? Que a gente sabe que tá embutido no valor aqui. E é isso, gente. O valor total dessa compra... Foi de R$ 487,20. Vai dar pra eu fazer muitos trabalhos. Consegui achar o meu preto. Infelizmente, não achei o vermelho, mas... Toma aí, né, gente? Se vocês gostaram desse vídeo e assistiram até o final... Por favor, gente. Deixa o joinha aí pra gente. Se inscreva no canal se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal. E tá me conhecendo agora, né? Porque a gente tá fazendo conteúdos legais pra vocês. A gente... Não só eu, mas como as outras artesãs. A gente tenta tirar um tempinho, né? Como a maioria de nós somos donas de casa. Então, a gente se empenha muito pra colocar um vídeo pra vocês. Um vídeo legal. Um vídeo interessante. Então, deixa o comentário de vocês aí. Se vocês gostaram da minha comprinha. E me digam aí se vocês estão tendo dificuldade de achar as cores de vocês. Porque vermelho aqui na minha cidade tá extinto. Não acho. Sumiu. Então, se vocês estão tendo facilidade aí, diga aí pra mim. E fale o preço que vocês estão conseguindo comprar os barbantes de vocês. Porque eu achei bem salgadinho, né? Mas, como é a nossa matéria-prima, não tem jeito, gente. Temos que comprar. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.